Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Xijão e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, certo? E bom, pra você que tá chegando aqui agora, que é o de paraquedas é novo aqui no canal. Se inscreve aí no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo e tamo junto. Bom galera, o vídeo de hoje eu vou tá explicando aqui para vocês galera. Um novo evento que apareceu aqui, após essa atualização, beleza? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, nessa opção aqui, vocês vão clicar. Você pode ver que aparece aqui, centi-medal galera. Isso aqui é nada mais nada menos que um passe de temporada, beleza? É um evento aí que vai durar durante um mês, beleza? E conforme vocês vão aí fazendo ponto galera, vocês vão ganhando aqui ó, diversos prêmios, diversas recompensas aqui ó, bastante coisa aqui ó, pra você upar, enfim. É, eu vou tá aqui mostrando pra vocês se vale a pena ou não vocês pegarem a versão avançada né? Que é a versão premium, versão paga. É pra você que joga aí algum jogo aí, Free Fire, que tenha esse tipo de modo aí, esse tipo de evento aí, vocês sabem mais ou menos aí como é que funciona. Tem aqui a versão básica galera, que você aí sendo free to player, é só vocês fazerem os pontos que vocês vão ganhando aqui, beleza? E pra você que comprar o passe né, comprar a versão aí, avançada, é logo de cara que você ganha 100 diamante, beleza? E você ganha a skin da Atena, beleza galera? Skin da Atena, eu vou mostrar aqui pra vocês. Atena... Essa skill aqui, beleza? Ela dá 10 speed, dá mais 10 de velocidade, beleza? E dá mais 2% de HP, e só você tá colocando ela aqui, ela já dá 10 de velocidade, e mais 2% do HP total dela, beleza? Logo de cara você ganha isso. Mas a pergunta é o seguinte, vale a pena galera? Bom, eu fiz as contas aqui galera, e vale muito a pena. Quanto que você tem que gastar aqui, pra você obter a versão avançada aí, desse passe? É só você clicar aqui ó, em promoção, e você vai gastar aí 720 cupons, beleza galera? O que que dá pra comprar com 720 cupons? Então, galera, se você for vir aqui reverter, vamos botar em diamante? Não, pera aí. Consegue comprar aí ó, 710 diamantes. Agora vamos voltar lá. Desculpa galera, é 720, tá? 720 diamantes, que dá pra você comprar. É, porém galera, durante um mês, será que você garante fazer esses pontos todos aqui? Eu acho que dá galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos pontos são o total. No level 80, são 7900 pontos. Isso durante o mês. Ah John, como é que eu faço os pontos? Só tem opçãozinha aqui azul. Você pode clicar nela aqui. Ou, ei caramba. Ou aqui ó, quest pontos, beleza? Qualquer uma das duas serve. E você pode ver que cada missãozinha aqui galera, ela dá ponto. Você pode ver aí ó, 40, 30, 30, 30, 40, enfim. Só apertar aqui, ah John, eu não sei onde é que fica. Só apertar gol, véi. Vai direto. Só vocês fazerem, beleza? Uma a uma. Ou de acordo com a preferência de vocês. É, enfim. Por que que eu acho que vale a pena vocês compararem esse passe galera? Vocês ganham muita coisa aqui velho. Muita experiência, muito gold, muita poção. Muita estamina. Muito diamante galera. Só um total. Ó, você abre mão de ganhar 720 diamantes. Mas você ganha que é o total galera. Se vocês completarem aí. É, esse passe aí. Vocês ganham 1500 diamantes, beleza? 1500 diamantes. Essa estrela aqui de gema. Vocês ganham 28 no total, beleza? 28. Lembrando. Que pra você ter uma gema dessa aqui galera. Vocês gastam aí. Cerca de 100 diamantes galera. Então vocês ganham 28 dessa aqui velho. É como se vocês estivessem ganhando. É, 22.800 diamantes velho. Entendeu? Então é bastante gema que vocês ganham. É, fora pedra pra farmar. Ó, lembrando. Vocês ganham bastante desse aqui tá. Esse livro azul galera. É, tem uma diferença do outro livro tá. Pra quem não sabe. Deixa eu achar o outro livro aqui. Aqui. Esse livro rosa galera. Ele serve como material. Pra você aí. Upar a estrela aí dos seus personagens. Beleza? O livro azul galera. Vocês coletando aí. É, 30. 30 card. De 30 fragmentosinho aí. Desse livro azul. Vocês conseguem upar. Beleza? Uma skill de um personagem aí. A critério de vocês. Então isso daí é bem da hora. É, o que mais que vocês ganham aqui galera? Vocês ganham também. É Cosmo no Rank SS galera. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Vocês ganham fragmentos também. De personagem aqui ó. Chaka. Câncer. Tem vários aqui ó. Fragmento. É, de Cosmo. Fragmento não. Desculpa. Cosmo. É, de SS. Beleza? Rank SS. Muito importante isso daí. E lá no finalzinho galera. Último bono aí. Vocês ganham. Um. Um livro azul. Beleza? Vocês não ganham fragmentos. Vocês ganham direto. Um livro azul. Você consegue upar. Uma skill. Fora aí. É, o Jubalzinho. Mano. Esse packzinho aqui. Esse. Esse passe aqui. Ele tá muito violento. Tá muito bruto. Eu vou comprar ele. Agora. Beleza? Eu vou comprar ele aqui. Já tem duas recompensas aqui. Pra eu pegar. Depois eu equipo. E eu vou ir fazendo. E eu vou ir fazendo as missões. Beleza? Lembrando que se você comprar o passe. Você ganha aí. Dos dois. Beleza? Você ganha. Tanto de cima. Quanto embaixo. Se você. Tá na versão básica. Completou tudo. Velho. Mano. É muito. Muito jogo. Você. Pegar o. A versão aí. Avançada. Beleza? Então. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo aí. Que eu queria mostrar pra vocês. Explicando mais ou menos aí. Pra quem não entendeu muito bem. É assim. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje galera. O próximo vídeo galera. Eu vou tá trazendo aí. É... Quais as melhores. Quais as melhores runas e cosmo. Para vocês estarem upando aí. Nos personagens de vocês. Beleza? E provavelmente eu devo tá sumonando também. No Sagitário. Vou ver quanto que eu vou sumonar aí. E vou trazer esse vídeo aí. Para vocês também. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje galera. É... Se você gostou aí. Tirou sua dúvida. Deixa aquele joinha maroto no vídeo. E tamo junto. Bom. Vou ficando por aqui. Valeu. Um abraço. E... Fui. Fui.